A primeira-ministra da Sérvia já tinha dito que o megaprojeto da exploração de lítio com a Rio Tinto não iria avançar. Esta quinta-feira, rodeada de todo o executivo, Ana Branavides tornou a decisão ainda mais clara. Acatamos todos os pedidos dos protestos ambientalistas. Colocámos um ponto final na presença da Rio Tinto na República da Sérvia. Está tudo acabado, o assunto é encerrado. Não temos medo da Rio Tinto, estamos aqui pelo nosso povo e pelo nosso país. Eles podem fazer o que acharem que devem fazer, esta é a decisão final do Governo da República da Sérvia. A população não viu com bons olhos o projeto milionário. Poluição da água e do ar foram os argumentos que saíram às ruas no ano passado. O Governo disse que ia tomar uma decisão depois de ouvir as pessoas e assim o fez. O projeto da Rio Tinto cai por água abaixo.